Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo responderei uma pergunta que muitas pessoas me fazem aqui no canal quando se trata de fazer o contrato do interdô gourmet Gourmet simplesmente para conseguir o cartão de crédito Mastercard Black do Banco Inter bom pessoal e a resposta para você é simples é depende e depende de muitos fatores e eu vou te explicar o porquê muitas pessoas chegam aqui no canal e me pergunta José eu tô pensando em contratar o Inter do gourmet para conseguir aquele cartão de crédito Mastercard Black do Banco Inter vale destacar pessoal que não é só contratar o Inter do gourmet e você já vai ganhar assim de cara o cartão de crédito Mastercard Black você já migra automaticamente do cartão de crédito que você tem para o Mastercard Black do Banco Inter e ele fica atrelado a essa assinatura do Inter do gourmet e por que que eu disse para você que depende depende de muitos fatores e o primeiro deles é se você realmente vai utilizar esse programa Inter do gourmet porque veja bem o cartão de crédito Mastercard Black do Banco Inter assim como as suas versões Platinum e Gold são cartões totalmente sem anuidade a partir do momento que você contrata o Inter do gourmet para ter acesso a esse cartão de crédito e não utiliza o programa Inter do gourmet é como se você tivesse transformando um cartão de crédito que é sem anuidade em um cartão com anuidade então por esse motivo é muito importante que ao fazer a contratação desse programa você seja uma pessoa que realmente vai utilizar vai sair para almoçar vai sair para jantar vai fazer uso do programa que você está pagando que é um programa que te disponibiliza a possibilidade de você pedir dois pratos e pagar somente um ou seja você tem que utilizar esse programa para fazer valer a pena um outro quesito que você tem que levar em consideração que por mais que você contrate só para conseguir o cartão mas você não tem interesse em estar saindo para almoçar ou jantar é que pelo menos você usufrua os benefícios que o cartão de crédito oferece porque do contrário em uma comparação básica entre você você que assinou o programa Inter do gourmet para ter esse cartão e uma outra pessoa que tem esse cartão sem precisar ter feito assinatura do programa Inter do gourmet você está em desvantagem porque a outra pessoa não assinou tem lá o cartão isento de anuidade não precisa ter o compromisso com o Inter do gourmet mas você tem ou seja você praticamente vai ter o compromisso com Inter do gourmet que praticamente você vai ter que ficar assinando renovando assinatura desse programa todo ano a partir do momento que você não renova ou não coloque renovação automática simplesmente você perde esse cartão você volta para o cartão que você tinha antes então todos esses fatores tem que ser levado em consideração veja bem não estou aqui para dizer que o programa é ruim não estou aqui para dizer que o cartão de crédito não vale vale a pena que o programa não é bom longe disso eu estou dizendo que quem vai solicitar para o cartão vale a pena para o programa vale a pena tem que ser uma pessoa que realmente usufrua porque se você vai pedir um cartão por pedir na minha opinião você só vai ter mais um gasto mensalmente sendo que você poderia nem ter esse gasto já que se você não vai usar o programa o Inter do gourmet se você não tem planos planos de viajar não tem planos de utilizar os benefícios que esse cartão oferece então praticamente você vai tratar ele como um cartão nacional básico ou Gold que você basicamente já tem esse cartão entende então é um cartão que vai valer a pena sim para quem vai usar ele amplamente aí sim o banco vai dizer esse realmente está fazendo valer o dinheiro que ele está gastando com os benefícios que oferecem aqui pelo Inter do gourmet e com esse cartão de crédito e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.